A vez dos gays acabou, agora é a vez dos gaysinhos Pera aí, deixa eu preselecionar ele aqui que o pouponho desse já cagar na calcinha Mas passa fome, passa raiva, mal chega junto com raiva de você O pior é ser uma leona e uma tristana, já é a mãe acompanhada da filha E eu sou quem? O órfão Porque se eu chamar a Cately de minha mãe eu vou estar me ofendendo Pensei que o Miller era menina Ai que falta de respeito com a minha criança Ele é menine Vamos ver as maestrias Essa daqui tem maestria 7 Nível 9 Como assim maestria bloqueada? Qual que é melhor? A primeira é essa aqui, abraços quentinhos? Não, que meu milho ele chuta mulheres Vamos lá, o espantalho do encanto Tinha um personagem que o nome era espantalho no encanto Eu não tinha? Tenho certeza que tinha Eu aumento range, não tem essa lenda de que eu aumento range da boneca Então a Cately vai atirar lá da base A gente tá brincando de casinha aqui, ó, de amarelinho Acho que ela me adotou, gente Eu acho que eu já posso considerar ela uma mãe Só que eu fiquei sabendo que meu pai também é feminino Será que é isso mesmo? Acho que não, né? Gente, que leona ultrapassada é essa? Que que é isso? Papel alumínio a roupa dela Que que é isso? Aqui, ó, o chute Que incrível é esse skill Eu acho que eu mudei vidas Ui! Pra onde foi que eu chutei a minha bola? Que eu nem vi Eu achei que ia chutar a cabeça da Tristan Morremos Morremos, mulher Sai! Morre! 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 Reparece As duas se cheirando na minha lenda As duas gostam de mulher A equipe inimiga eliminou o dragão Hextech Você consegue, Emílio? Ih, valeu, Felipe! Esqueço que o Emílio é doente Ele é bem esquisitinho As pernas toda torta, menina Não usa uma botinha ortopédica Pra ver se arruma esse pezinho torto Ai, tô com a mãe dessa Leona Pular em mim Tira a minha afimosa Eu fico sem personalidade Se ela tirar Já notou que todas as crianças Desse jogo Nenhuma é normal? Também, né? Olha o mundo que elas cresceram Cheio de baile funk Acesso à internet Comer um biscoito Comer minha traquina Porque eu tô cheio de fome Ai, ela tá me matando, mamãe Mamãe, faça alguma coisa Ela tá sem skill, mamãe Vá, minha filha Gastei minha ult Alguém faça alguma coisa Ults foram gastas Que isso? É esse item que faz aqui nele? Ecos de relis? Eu não vou fazer isso, não Vou fazer pedra lunar Tô doidinho pra... Vamos evitar fazer piadas Com drogas A gente pode falar apenas Da capinha que eu tenho No meu pinto Todos querem falar Da gameplay dos Zeus Mas ninguém vem chupar O peito dos Zeus Obrigado, viu? Toma homem aí pra você Quase roubei o kill ainda Que eu sou assim Que isso, gente? Oxi Ele ainda pegou Ainda as lambesgoia pra comer Como pode Uma criança tão pequena dessa Vender iFood? Gente, o Runeterra Tá precária Desse tamanho Sendo o seio da família Oi, mulher Voltei Vou sacar uma cura Toma aí pra você Gostou? É só isso mesmo Ai, mulher Não coloquei o radar aqui Ainda roubei 20 reais da minha mãe Ui Ai, não tô conseguindo Vai, morre Otária Bem feito Eu acho pouco Toma aqui pra você Um salgadinho Cheetos Quem é essa? Essa Leblanc Acho que me engana Gente, cadê a Leblanc? Acho que ela me enganou Todo Gilviego aqui também Não bata na menina Gente, eu só tenho dois escudos Ui, até a Fiora tá aqui fazendo vítimas Ai, me respeite Me respeite Gente, quem diria Que toda a família brava Anel Ia vir aqui Batendo a Maísa Do League of Legends Pelo amor de Deus Sua mãe fazia o que, menina? Arroz, feijão e farinha Tá aí comendo terra Comendo mato Comendo fofura Cebolito Ixi A louca Por que que você Tô em mim, minha filha? Ah, entendi Por quê? Eu não tenho cura Eu não tenho nada Vou fazer churelis de novo, gente É meu item favorito Desse jogo aqui Gente, mas assim Tudo bem Estamos batendo na mãe da Chivana Mas estão levando Olha, será que... Oi, mulher Vim te ajudar, viu? A defender a sua Lene Tão querida e tão amada Ó Custou tudo que você tinha O tiro Que te pega na coluna Vai lá, mulher Aqui, ó Eu vou morrer ainda, tá? Que eles vão virar em mim Eu vou morrer Eu vou morrer de propósito Gente, quem é esse boneco? Por que que ele traz crianças Nossa, como eu pra batalhar O que que é isso? Boné com orfanato? Ixi, não é que a gente Conseguiu levar também Do mesmo jeito Acho que a gente Tá muito equilibrado É tudo graças ao milho, né, gente? Vamos, gente Levar o inibidor também Que a gente é tudo destemida A Leblanc não tá enganando ninguém, não Só ela mesmo Enganando o coração dela Olha, a gente tá dando GG, mulher Não tá, não Sua peidona Velha peidona Por isso que a gente perde Uma peidona Que nem você Peraí que a Leblanc Vai tentar me enganar Deixa eu ajudar ali Meu vovozinho Amo a vovozinho Pera, vovozinho Aqui, vovozinho Não tô entendendo Por que que você tá insistindo? Que que é isso? Lucas com veleidada Na minha cara É feia, hein, filha Tá precisando de um rework visual Para de ficar batendo nessa mulher aí, menina Não dá futuro, não Não Vem aqui, mulher Gente, eu tentei salvar meu ADC Desculpe Apagou Mulher, você tá achando que você Ui, é o Garen Gente, a mulher encarnou o Garen Que que é isso? Não na minha presença, minha filha Você matar o Garen Oh Burra Não, menina Não é assim que se luta de Rooks Não, demônio Peraí Deixa eu ajudar ali O Rick Rick Taveira Toma aqui, Rick Essa skill aqui promete Rejuvenescer Todas as suas linhas de expressões Que você tem muitas Oxe, essa Leblanc Ela tá tentando me enganar Essa Leblanc Se liga, hein Que você é cachorra Gente, ela tá Gente, ela enganou a Lukes Nossa, Lukes Que feia Que coisa mais feia, Lukes Seca Nossa Eu desinstalava depois de estar aqui Peraí que eu tô me posicionando que nem um ratinho, uma milanesa Sai de mim Gente Gente Tive que flechar Porque ninguém me respeita Ninguém me respeitando Fiora, cachorra Querendo tirar a capinha do meu piso O que é um herói sem sua capa? Aqui pra você Ixi, eu dei o escudo pra mim mesmo Que eu tô um pouco nervoso Não Vai morrer eu e você, menina Não acredito nisso Ai Não vou Não Não vou Eu não vou Não vou, Fiora Ai, ai, ai Ai, ai Tô passando mal Ai, tô cagando Ai, tô cagando na calcinha Ai, daqui, fedorenta Você fede Sua fedida imunda Eu tava ali com a minha botinha Autropédica quase arrumando Ó, meu pezinho tá até mais reto Mulher, eu vou te salvar Eu vou, não vou não A minha intenção era Gente, estou morrendo Alguém faz alguma coisa? E a Leblanc enganando todo mundo lá embaixo Olha A família inteira em cima dela Vai lá Todo o elenco de carrossel Atrás da menina Aquela ali é Maria Joaquina Vai, Maria Só tanque que ganha esse jogo aqui Os meus tanques não Gente, mas essa Leblanc é capeta, né? Gente, o Leblanc é cachorra Gente Eu ia reclamar agora do ADC Que bom que ela fez o trabalho dela correto Obrigado, Volibellis Não mate o meu ADC Ela é novinha ainda A minha mãe é mulher E é o meu pai também Então, por favor, mais respeito Tá bom, meu ADC é um pouco burro Mas depende do momento Toma, gente, o Shurelis Ajudou mesmo? Para de flechar em cima de suporte Eu sou imunda nojenta Eu vou pra base Que eu não vou morrer pra ela de novo Será que eu consigo ajudar ela? Ou ela vai morrer? Tá vendo, gente? Suportes unidos Eu só tenho esse emote, né? Aparentemente É que eu não sei onde fica os outros Cadê? Vixe, só tem emote de viado Eu não quero que ela descubra, não O que é isso aqui do meu lado? Essa coisinha aqui O que é isso, gente? É minha bissexualidade? Desse tamanho, gente Querendo beijar homem e mulher ao mesmo tempo Eu não tô ardendo tanto Porque eu tô com medo de guardar e sumir É isso que funcionam as coisas aqui nesse jogo O menino vai guardar e sumir É isso que eu sinto Você tá louco? Para, menino Eu sou cardíaco Eu sou criança Mas eu tenho cardiolidades no coração Olha a Blanca aqui Me enganando Gente, eu sou apenas um suporte Pio Não posso fazer muita coisa a respeito, não Acabou, viu? Acabou minhas coisas Acabou minhas coisas, viu? Ai, pra chegar aqui Aquela bosta ali Sobreviver Olha lá, ó Ai, que legal esse jogo aqui Muito legal, hein? Adorei O que é isso aqui? Torrão de café? Ó, parece um café torrado Ixi, olha quem é É a Volibear Morreu, filho É eu e você Eu e você morreu Eu e você Não morremos Pois eu sou o maior suporte Já criado na vida Perdemos, né? Diz daqui não tem como ganhar Vou tentar ativar meus churé Olhos pra não dizer que Nossa Legal Perdi por desbalanceamento Que legal Pois é